Tô com saudade de tu, minha Flifes. Tô com saudade de poesia e cordel. Gente, pra quem não me conhece, meus queridos, eu sou Jerusa Guedes, pesquisadora e cantora da cultura popular regional. Já participei por duas vezes desse grande evento cultural, dessa grande feira literária que é a Flifes. E um dos momentos que mais marcaram das minhas apresentações foi a uma plateia no meu último show, todo infantil. Crianças dançando, sambando, participando. E juntamente com vários outros artistas, se eu for citar aqui, são vários, como o Mestre Bully Bully, Marvia El, Seu Jurivaldo, Janete Laínha e vários, vários, vários. Então eu quero agradecer a vocês e pedir a Deus que sempre, sempre esse evento aconteça pra enriquecer nossa grande cultura, Nossa Princesa do Sertão, Feira de Santana. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.